Precisa ter ação para se modificar o sexo nos documentos. Então a pessoa às vezes até passa por várias etapas do processo seletivo para conseguir um trabalho e quando chega o momento de entregar os documentos e se constata que é uma pessoa trans, em geral vem uma negativa. Não, já preenchemos a vaga, depois entraremos em contato. Aí a pessoa tem que pagar as contas, porque as contas continuam chegando e muitas vezes por não ter outra opção elas vão para a prostituição. E por que é importante nós professores pensarmos nisso e o ambiente, o contexto educacional pensar nisso? Porque os nossos alunos também vivem essas questões da transformação, da constituição da identidade, incluindo a identidade de gênero. Por exemplo, o Grupo Gay da Bahia, que é um grupo importante, a mais antiga associação de defesa dos homossexuais e transexuais do Brasil, segundo esse grupo, 2016 foi o ano com o maior número de assassinatos da população LGBT. Minas Gerais ocupa o quinto lugar nesse ranking. São Paulo lidera a lista registrando 49 assassinatos. Transfobia é ódio que mata, né? E é verdade. Segundo o GGB ainda, em 2017, a cada 19 horas uma pessoa LGBT é assassinada ou comete suicídio. Então é um fator de risco também, não só para homicídio, mas para suicídio, devido ao sofrimento. De acordo com agências internacionais de direitos humanos, matam-se mais homossexuais do Brasil do que em 13 países do Oriente Médio da África, onde ainda há pena de morte para pessoas LGBT. Vocês acreditam que existe isso? Períbo, né? Dificuldade de aceitar o ser humano. A pessoa tem a sua identidade de gênero diferente da maioria e ela não pode ser... Ela não está, na verdade, prejudicando absolutamente ninguém com isso. Ninguém. Mas ela não pode, né? Algumas pessoas, não sei se alguns de vocês já tentaram mudar o cabelo, pintar o cabelo... Às vezes, o jovem quer colocar o cabelo... Ah, vou pintar de azul. A família já briga, não liga, muitas vezes? Ah, quem sabe pintar o cabelo de azul? Sendo que o cabelo, ele cresce, você pode cortar, aí você pode deixar para fazer isso depois. Mas se isso já causa sofrimento, porque o jovem fica triste. Ah, por que eu não posso? Eu quero. Essa é a minha expressão, da minha personalidade. Imagina uma pessoa que tem algo como a identidade de gênero, que é algo que constitui a personalidade dela, a pessoa não poder expressar a sua identidade. É muito sofrido isso, né? 60% dos participantes dessa pesquisa, pesquisa nacional sobre ambiente educacional, aí a gente está falando de ambiente educacional especificamente, 60% dos participantes afirmaram se sentiram inseguros na escola por se definirem como LGBT. Então, tem muita gente que tem medo, tem receio de se expressar dessa forma, né? De expressar a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual. Sendo que 73% relataram ter sido agredidos verbalmente, 73% é muita coisa, né? E 36% declararam ter sofrido agressões físicas. É muita gente sofrendo violência, simplesmente por pertencer a população LGBT. Portanto, tem profundas implicações psicológicas e sociais a LGBTfobia. Ele é tão importante esse tema que ele faz parte do Pacto Universitário pela promoção do respeito à diversidade, cultura de paz e direitos humanos, que estimula ações de enfrentamento à discriminação, à violência e ao bullying. Por isso que encontros como este, de discutir essa questão, são importantes. Porque encontros como este fazem parte da luta contra a LGBTfobia, a favor da garantia dos direitos humanos e da cultura de paz. Portanto, ele deve ser abordado sim nas escolas, como nós estamos fazendo, na formação de professores, porque muitos professores nem sabem direito, nem mesmo essa nomenclatura. Confundem o que é ser, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, o que é ser cisgênero, o que é ser transgênero. É importante saber essas diferenças. Aqui é só um gráfico que mostra, não está muito legível aqui, mas são os dados daquela pesquisa que eu comentei com vocês no ambiente educacional. Então, vamos falar dos conceitos. Vamos ver se vocês conhecem alguns deles. O que quer dizer, vocês sabem o que quer dizer a expressão falocentrismo? Dizer que uma sociedade é falocêntrica? Então, é a nossa sociedade, não é? Tem o poder. O poder está no masculino, então, por isso que Freud utilizou essa palavra falo, para se referir ao órgão sexual masculino simbolizado. Então, é o que ele simboliza na sociedade. Porque o órgão sexual pênis é a diferença mais marcante entre homens e mulheres. Até no vídeo, ela utiliza uma prótese para se caracterizar como homem. E tem essa simbologia do poder. E vocês, nós todos sabemos disso. Tem até expressões, não tem? Botar aquilo na mesa, não tem essas expressões? Nasceu com não sei o que roxo, não tem? Isso daí. Então, porque tem uma simbologia muito forte. E no nosso mundo, existe essa forma de entender as pessoas, classificando-as dessa maneira. Os homens são superiores às mulheres. E nós vemos também políticos defendendo isso. Como se nós, mulheres, né? Jana, nós somos seres inferiores. Então, quem vai para as ciências exatas, por exemplo, quantas mulheres escutam isso, né? Que é homem que entende de exatas, mulher não sabe matemática, mulher não consegue entender o raciocínio lógico da matemática. De novo, a gente entra naquela discussão do mercado mesmo, né? Então, quer dizer, não, Jana, você não venha para o meu campo de atuação porque seu lugar é lá. não venha aqui roubar o meu mercado. A gente só quer fazer o que a gente gosta. Quer dizer, uma pessoa que... Eu escutei uma musiquinha. Uma pessoa que se identifica, que gosta de matemática, de engenharia. Por que não vai? Por que não pode estudar? Se dedicar a esses campos do saber? A história, vocês conhecem a campanha do laço branco? Acho que na sua turma eu falo. Nessa aula, você faltou nessa aula. A campanha do laço branco, ela começou no Canadá. Vejam vocês, né? A gente foi da... Isso, lembrou. Você é com o Canadá, você também. Ah, eu não sei. Eu sei que ela era muito estudante, garota, de uma turma de engenharia. Mais ou menos, mais ou menos. Então, assim, no Canadá, em 1980, na década de 80, ou seja, não é há 100 anos. Essa campanha é muito forte fora do Brasil. No Brasil também, mas em São Paulo, aqui na Baixada, acho que não é tão forte essa campanha. Mas, numa universidade em Montreal, um estudante um dia entrou numa sala de aula, falou para todos os homens saírem e deixou só as mulheres. Eram, acho que, 14 mulheres. Ele matou todas elas e depois se matou. Mas ele disse, quando ele estava matando, ele disse, fez alguma ofensa às feministas, suas feministas, e deixou algum recado nesse sentido de que curso de engenharia é para homens, não é para mulheres. Para vocês verem a que ponto chega o ódio. Então, o que é que vocês estão fazendo aqui? Esse curso é para nós, não é para vocês. E aí, quando dizem que o homem tem mais facilidade para exatas, e com argumentos assim, vejam os cursos de exatas. Exatas tem muito mais homem do que mulher. Mas, é claro, sempre nos impedem de ir para os cursos de exatas. A gente cresce ouvindo isso. A gente ouve desde pequenas isso. Não, exatas é para homem. Você tem que procurar outra coisa para fazer. Eu gostava, quando era adolescente, eu gostava de todas as disciplinas. Até os meus professores de matemática, de física, eles acharam que ia para exatas. Mas, eu ouvi isso, porque o meu irmão mais velho é físico, professor do Instituto Federal também. Ele é o irmão mais velho, ele estudava na mesma escola e fazia essa comparação. Não, mas o seu irmão é de exatas. Mas, eu gostava de humanas, de exatas, eu gostava de tudo. Eu estou super feliz na psicologia. Mas, eu ouvi muito isso também. As piadas, que não são piadas. Aí, eu peço para jamais fazerem esse tipo de comentário. Porque isso machuca a pessoa e isso pode determinar, principalmente estudantes. Isso pode determinar a vida da pessoa. Ah, mas você tem que ser forte, porque eu fui forte, eu fui lá, fiz engenharia, eu fui lá. Mas, a gente não pode se comparar. Porque, às vezes, as pessoas não têm os recursos para lidar com aquela pressão familiar que a outra pessoa tem. Às vezes, a gente nunca pode comparar a nossa história com a história de outra pessoa, porque a gente não sabe o que é, se a pessoa passou ou passa. Então, esse de brincadeira, quem foi meu aluno também sabe o conceito de brincadeira. Brincadeira é só brincadeira quando todos se divertem. Se tem alguma pessoa que não acha engraçado aquilo que está sendo dito, não é brincadeira e não é porque a pessoa é chata. Não é brincadeira, é conceito de brincadeira, é esse que vai surgir. Aí você, tudo bem, errar é humano, ok, errar é humano. Você fez a brincadeira e a pessoa não gostou, para. E, se puder, refletir antes de fazer o comentário. Então, brincadeiras, vamos dizer, piadas, né? De que... Gorondofóbicas, que são uma pessoa que tem um peso diferente. Ou LGBT, que revelem homofobia, transfobia, todos os preconceitos com relação à orientação sexual de gênero. Ou com relação à mulher, aquelas machistas. Não. Não. Porque isso é muito nocivo para a autoestima da pessoa, para a saúde mental dela. Então, o mundo falocêntrico é assim. Que é um mundo em que as pessoas acreditam que o homem é superior à mulher. Então, o mundo heteronormativo, o que quer dizer isso? Então, os heterossexuais são... É que são saudáveis, é que estão corretos. É o certo é ser heterossexual. Então, eles têm o poder. Seria o normal. Com muitas aspas.